Toca pelo meio, o Chapinha domina na direita, bom passe com o Juninho, o Potiguar levou na frente, invadiu, boa bola para o meio, o desvio do Pitbull! Gol! Adal Giz e o Pitbull, camisa 9, aos 25 minutos, o primeiro tempo, sacudindo a rede do Ferroviário pela segunda vez do jogo. O toque do Juninho, o Potiguar, agora devolução, da gentileza do primeiro gol, tocou para o Adal Giz e o Pitbull que chegou e mandou para o fundo.